Bom dia, gente! Quero começar o vídeo de hoje desejando um ótimo dia pra você e pedindo encarecidamente aquele like que nos ajuda a impulsionar o nosso conteúdo. Vou trazer à tona alguns temas, alguns assuntos que eu queria ter a oportunidade de falar ontem, mas estava envolvido, completamente envolvido com o Zona Mista, episódio 13 com o Guilherme Belentani, uma entrevista extraordinária. Fizemos história mais uma vez, vocês fizeram história mais uma vez, contribuindo, colaborando, ajudando o Zona Mista a bater 10 mil inscritos, ajudando o programa a chegar a quase 4 mil ao vivo simultaneamente. E eu só tenho a agradecer de coração a cada um de vocês, tá? Muito obrigado mesmo, eu estou muito feliz com a condução desse projeto, por como as coisas têm funcionado, por como as coisas têm caminhado, pela relevância e credibilidade que ele tem adquirido com os convidados que tem levado e com o respaldo que vocês acabam nos dando, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela moral de sempre, meu coração é só gratidão, de verdade, e por isso eu peço mais ainda, para ter mais motivos para agradecer aquele like, porque a gente vai falar muito sobre Lúcio Rodrigues no vídeo de hoje, sobre ideia, o destaque na base, a gente tem que falar sobre o que vem sendo desenvolvido na base do Esporte Clube Bahia, para poder começar o dia com o pé direito, para poder começar o dia daquele jeito. Então bora que bora para mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação, tô colando ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbácio na área, tô aqui, vou começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão, tô colando com as últimas informações com a dão de aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado, chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia, e claro, compartilha com geral, para dar aquela moral muito importante para a gente, acelerando, porque tem muita coisa relevante para a gente poder destacar, a começar pela nossa base, triunfa em Minas Gerais, depois de vencer por 3x2 em São Paulo, em casa, o Bahia venceu em Minas Gerais, a equipe do Atlético Mineiro, também por 3x2, com gols de Del e Carioca, Gabriel Carioca, os dois principais destaques desse time sub-17, os moleques estão jogando muita bola e merecem todo esse destaque, tá? Os pés de aço bateram o Atlético aí, como o clube destaca, por 3x2, e seguem invictos, no Brasileirão, sub-17, chegou a 7 pontos em segundo no Grupo B. Na próxima terça, em casa, o nosso adversário será o Red Bull Bragantino, e a gente, evidentemente, vai trazer os gols aqui para vocês, cada um dos gols, vamos analisar, vamos reagir, é importante dar moral para esse moleque cara da base que vem se destacando, vem fazer um trabalho bem interessante. Iã, vai trazendo o Iã, vai trazendo para dentro, recupera a bola agora o Bahia, ganhou, vai descendo o Bahia, marcação do Vitão, chegou, não conseguiu afastar, vai ficar cara a cara com o Estevão, chega o Bahia, o toque para o meio, para o gol! Tem demais, cara, tem demais! E abre o placar com 20 minutos com o Del! Gol de Del! Camisa 9 do Bahia, no contra-ataque, o Bahia faz 1x0, esse menino, inclusive, eu ia até destacar ele um pouquinho mais para frente, quando a gente revê a jogada, o Anthony recebeu, e aí fez o passe para o Del, e o Del acabou finalizando o primeiro gol do Bahia no jogo, né? E esse Del, cara, tem que tomar cuidado com esse menino, porque o nome dele, até ia citar mais para frente do jogo, o apelido dele, ele é loirinho, né? O Haaland do Nordeste, como é conhecido, ele é uma das principais... Haaland do Sertão, mas a jogada de Anthony foi extraordinária, achado esse Anthony, eu tenho acompanhado ele há muito tempo, era convocado já para as seleções de base, aqui no Bahia continua sendo convocado, estava se destacando lá no Atlético-Guinense, o Bahia trouxe, moleque muito bom, muito talentoso, mais uma assistência para a Del, e essa ele fez toda a jogada, acreditou, disputou, moleque também muito promissor, guarda esse nome também, o nome de Anthony, vamos ver o segundo gol aqui, ó. A bola cruzada para a área, o toque de cabeça, o Cauê ali, né, Caio, me parece, o Cauê em cima da linha. Só para contextualizar para vocês, é um replay, cara, de um lance que o Bahia salvou ali em cima da linha e tudo mais, e os caras passando o replay e não viram o gol, olha esse. Impressionante, né, Gustavo? Dois jogadores do Bahia. E agora o Bahia faz 2x0. Sensacional, cara. Dois jogadores do Bahia, né, apareceram ali na área para tirar. Boa transmissão, cara. Impressionante, então é o seguinte, o Atlético sofre o gol, a gente acabou perdendo ali, a gente já vai mostrar o replay, o gol do Bahia para ver como foi, mas lamentável, né, porque o Atlético teve uma grandíssima chance de fazer o gol de empate. Aí, a saída, boa bola. Dois jogadores do Bahia apareceram ali fazendo a função, né, o papel de goleiro para evitar que a finalização fosse a gol, e na sequência do ataque o Bahia conseguiu fazer o seu novo, velho, mostrando que é o jogo até agora, né, Gustavo? O Atlético consegue rondar ali a área do Bahia com perigo. Sensacional, mais um gol de Del. Aí você vai lá embaixo da trave, velho, repare que em todos os gols com o Tudel aqui, nos três que ele fez contra o São Paulo, nesses dois, ele está sempre no lugar certo, velho. Impressionante o senso de oportunismo desse moleque. Mais um gol aí agora de Gabriel, cara, esse foi o golaço, tá? Isso, né, organizado ali pelo Boston City, tinha times como o Bragantino, Botafogo, Esporte, Botafogo, Cruzeiro, entre outras equipes. Já levou também a Benfica Campos, uma competição feita ali pelo Coimbra. Olha agora o Bahia lá na grande área, a finalização para o gol! Mega, Carioca. Belo gol do Bahia. O Bahia faz o terceiro, aos 33 minutos, uma finalização na entrada da grande área. Olha aí de novo o lance, ó, passe do Del. Assistência de Del. Dois gols e uma assistência do homem. Finalização belíssima, o gol agora do Carioca, fazendo o terceiro gol, Caio. Tá aí, meus amigos. Aí o Galo fez mais um, terminou 3x2, cara. Parabéns aí para a molecada do Sub-17 do Bahia e de Fábio, para todo mundo que está fazendo esse trabalho. Vamos falar agora sobre o Lúcio Rodrigues. Um pouco mais velho do que esse moleque, mas nem tanto, 21 anos de idade, Lúcio Rodrigues. Muito talentoso, uma contratação, gente, assim, para poder quebrar paradigmas, para poder mudar o Bahia de patamar de uma vez por todas, assim. É um recado muito claro do City Futebol Group para o torcedor do Bahia, para o futebol brasileiro, para o mercado internacional. Bahia encaminha acerto por Jóia Uruguaia por 65 milhões de reais. A informação é do Caimota, a apuração é do Caimota, lá do GE. O clube avança por compra de 70% dos direitos de Luciano Rodrigues, do Liverpool. E o aguarda para exames médicos em São Paulo. Atacante tinha conversas com River, Fainor e Girona. Tá aí, o Bahia está por detalhes para finalizar a maior contratação de sua história, do futebol nordestino também, uma das maiores do futebol brasileiro, tá? O clube tem encaminhado um acerto com o Liverpool, do Uruguai, para comprar 70% dos direitos do atacante Luciano Rodrigues por 12 milhões de dólares, o que dá cerca de 65,3 milhões de reais. Lúcio, como é conhecido, completa 21 anos nessa terça e é esperado em São Paulo para realizar exames médicos. O centroavante foi o herói do título mundial sub-20 do Uruguai, conquistado no ano passado na Argentina, ao marcar o gol da vitória por 1x0 sobre a Itália na final. Desde então, chamou a atenção de clubes como River Plate, Fainor, da Holanda, e esteve próximo de um acerto com o Girona, da Espanha. O Bahia, por sua vez, acabou na dianteira, na concorrência, para que o jovem substitua Oscar e Stupinã. Representantes do Bahia, o empresário Paulo Pitombeira, da Talent Sports, estão em São Paulo para definir os detalhes finais do centroavante, que será do contrato, que será assinado por cinco anos. A tendência é de que Luciano realize exames, assine e embarque para Salvador ainda nessa semana, com todas as arestas aparadas, a negociação será a maior da história, não só do Bahia, como de todo o futebol nordestino. O clube que faz parte do Grupo City já tinha superado a cifra recorde ao pagar 24,2 milhões para tirar Jean Lucas do Santos no começo do ano. Luciano Rodrigues esteve perto de se transferir para o Farnão em fevereiro, mas a participação do Uruguai no pré-olímpico na Venezuela, onde foi artilheiro, impediu a realização de exames médicos antes do fechamento da janela europeia. Recentemente o Girona também esteve próximo do atacante, mas esbarrou em limitações do fair play financeiro. Com o nome aprovado internamente, o Grupo City não quis perder a oportunidade de contar com o talento e redirecionou a negociação para o Bahia, que será o detentor dos direitos do atacante. O River Plate fez contatos, mas a preferência ficou com os brasileiros. E aí fala um pouco sobre o Luciano Rodrigues, a gente já fez isso também aqui no canal, trazendo seus números aí que geram impacto, cara. É muito bom ouvir essa notícia, ver esse valor, ver como o Bahia tem gerado impacto, ver como o Bahia ganhou disputas do Internacional, do Santos, do Corinthians e de outras equipes aí nesse primeiro semestre. Chega agora nessa janela e ganhou uma disputa simplesmente do River Plate, tá? Do River Plate e do Fainó. Realmente gera impacto e é algo muito importante que me deixa como torcedor muito entusiasmado. Não pelo que o Luciano Rodrigues já vai chegar fazendo, eu acho que ele vai passar por um processo de adaptação que é natural, mas pelo que representa uma transação como essa, de um jogador com a idade que ele tem, com a expectativa que há em cima dele, pelo que ele já fez ainda muito novo, e claro, pelo fato do futebol europeu estar cobiçando ele de alguma maneira, mesmo que não seja para a primeira prateleira, digamos assim. Gera muito impacto. Ele, inclusive, o Luciano Rodrigues, postou essa foto no avião com o Maurício Machado, o seu empresário da MMR Sports, e dando a entender que já vem se deslocando, já está vindo para poder fechar com o Esporte Clube Bahia, tá? Familiares do atleta que estava informando a galera aí, deram aquele bom e velho migué, né? Porque em diversas oportunidades, a gente mesmo falou aqui que ele já estava em São Paulo, já estava no Brasil e depois ia se deslocar para Salvador, mas ele se deslocou para São Paulo no dia de ontem, esse registro é do dia de ontem, né? Então, jogaram aquele bom e velho migué para que o atleta pudesse vir com toda tranquilidade para o Brasil, e vindo com o seu empresário para poder fechar esse acordo aí sensacional com o Esporte Clube Bahia. Mas independente de qualquer coisa, o que importa é que o Luciano Rodrigues vai fechar com o Bahia, que o Bahia pagou essa bagatela de 65 milhões de reais, e vai ter um grande jogador para poder vestir a sua camisa. É muito importante a gente destacar, enfatizar isso, tá? Bom, gente, é isso. Muito feliz. Se gostou do vídeo e também está feliz, deixa aquele like para nos ajudar. Se inscreve, ativa o sino e compartilha com todos para dar aquela moral para a gente. Forte abraço. Até a próxima. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Maio do Nordeste. E você? Eu sou o Maio do Nordeste. Eu sou o Maio do Nordeste. Eu sou o Maio do Nordeste. Eu sou o Maio do Nordeste.